Olá, gatinhos e gatinhas do Pré 2! Tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aulinha com uma música, aquela que vocês adoram. O jacaré foi passear lá na lagoa, o jacaré foi passear lá na lagoa, foi por aqui, foi por ali, aí ele parou, olhou, viu um peixinho pequenininho, abriu a boca e... não pegou nada, mas ele continuou com fome. O jacaré foi passear lá na lagoa, o jacaré foi passear lá na lagoa, foi por aqui, foi por ali, aí ele parou, olhou de novo, viu um peixinho pequenininho, abriu a boca e... não pegou nada novamente, mas ele continuou. O jacaré foi passear lá na lagoa, o jacaré foi passear lá na lagoa, foi por aqui, foi por ali, aí ele parou, olhou, viu um peixinho pequenininho, abriu a boca e... não pegou nada, mas ele continuou com a barriga desse tamanho, grandona, e depois o jacaré foi dormir. Muito bem, agora vamos fazer a nossa oração, juntando as mãozinhas para falar com o Papai do Céu. Papai do Céu, obrigada pela minha família, abençoo os meus irmãos, os meus amiguinhos, a minha professora e a mim também, amém. Já olharam pela janela? Como está o tempo hoje, pessoal? O tempo está ensolarado, chuvoso ou nublado? Lá no calendário, vocês vão desenhar na data de hoje, dia 24, como está o tempo hoje. Caprichem! Vem brincar de índio, mas tem bocinha pra me pegar. Venha pra minha filha, eu sou o cacique, você não está. Índio, vai ter barulho. Índio, me deu orgulho. Vem brincar, pele, para a festa começar. Vem brincar. Vem brincar.